Droga! Incrível como ela apareceu pra mim bem naquele momento. Procurei logo o caminho errado, que não levava a saída alguma. Na companhia deles, a vida pareceu mais fácil de entender, de suportar, mais fácil de viver. Como vocês estão vendo na história da Pathy, todo início de uso de substâncias psicoativas, sejam elas lícitas, como é o caso do álcool e do tabaco, sejam as ilícitas, cocaína e outras drogas, é sempre um início prazeiroso. Então eu fico uma pessoa maravilhosa, eu consigo conversar com qualquer pessoa. Filha, você anda muito distante. Filha, Pathy, espera. Eu quero falar com Pathy. Espera, Pathy. A Pathy iniciou o consumo das drogas numa festa aparentemente normal. E experimentar droga, pra ela, foi um fator de risco. Diziam tanto que a maconha nem devia ser considerada droga. Passei a fumar em paz, até mesmo na hora de estudar. A Pathy, como a maioria dos outros jovens, caiu no mesmo erro de pensar que a maconha não traria problema. Droga é um túnel sem luz lá no fim. Tipo areia movidiça. É uma diversão que vira sofrimento. Eles estão dispostos a me ajudar. E eu vou encarar. Eu preciso sair dessa. Eu preciso sair dessa. Quando você passou por essa porta, você acreditou em você. Então eu queria pedir pra você, acredite sempre em Deus, que te ama. Acredite em segundo lugar, em você mesma. E aí Obrigado.